O que tu quer de mim? Falei que eu passo o rodo e não caí em qualquer pop Ô Juliano, o que tu quer de mim? Falei que eu passo o rodo e não caí em qualquer pop Megatron tá rolando, paretron tá batendo Vai novinha, vai com a bunda, vai no chão desenvolvendo Se alguma coisa acontecer, você senta com toda a boca Se alguma coisa acontecer, você senta com Se alguma coisa acontecer, você senta com toda a boca Se alguma coisa acontecer...